Bom, primeiro eu vou fazer um exemplo aqui, ó, colocou o CD, certo? Aperta aqui pra ligar. Esse exemplo que eu vou fazer é quando eu coloco o CD errado, mal pressionado ali, aí o aparelho fica tentando ler e aqui ele dá uma mensagem de erro de disco, certo? Isso ocorre bastante quando não aperta bem o DVD ali na parte do setor dele. Vou mostrar aqui um pouco só pra mostrar o erro, né, e depois mostrando funcionando. Tá lendo ainda, demora, ó, ele fica tentando ler várias vezes. Agora ele deu ali em cima, ó, erro de disco. Isso aqui é quando ele não pega, certo? O que tem que fazer? Tem que abrir aqui de novo e apertar bem aqui, ó. Certo? Aqui em volta tem que apertar todos os lados pra que o DVD fique bem firme, bem plugado aqui dentro. Aí depois de apertar bem ali, escuta os tracks da travinha, né, que ele tem a travinha do DVD. Aí você liga novamente. Ele faz aqueles estalhos, né, porque ele é bem compacto mesmo, ó, aonde entra ali o disco. Por isso que ele tem que dar essa apertadinha ali perto, certo? E aqui daí ele já dá aqui, ó, CD-ROM. E ele lê bem mais rápido. Você vê que ele já deu a primeira tentativa de leitura e já leu o CD, certo? Agora vou fazer um outro pra configuração do controle. E do fone. E do fone. E do fone. E do fone. E do fone.